Olha só, hein? Agora vamos mudar de assunto, eu vou até passar pra essa câmera aqui. Gente, tem uma família que tá procurando um adolescente que saiu de casa na noite de ano novo e simplesmente desapareceu. As buscas já duram aí cinco dias, de lá pra cá. A Gabriela Ribeiro tem 16 anos e ela saiu de casa aparentemente pra encontrar com alguém. Isso lá no Vereda dos Buritis, ali perto do Rio Formoso. Mas até o momento a família não tem nenhuma pista do paradeiro dela. Claro, estão todos desesperados. Mistério, investigação agora no Balanço Geral com Marcelo Vidal. O vídeo mostra a menina passando sozinha pela calçada por volta de 11 da noite do dia 31 de dezembro. Faltava uma hora apenas para a virada de ano. Veja que Gabriela carrega uma mochila e parece conversar com alguém ao celular. Nesta outra imagem, dá pra ver a menina descendo a rua. Pouco mais à frente, aparece uma outra pessoa, aparentemente já esperando pela adolescente. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança da vizinhança. Nós estamos agora fazendo exatamente o mesmo trajeto que Gabriela fez pouco depois de sair da casa dos avós. A família iria junta para um culto em uma igreja evangélica aqui perto para a passagem de ano. Poucos minutos antes de sair, Gabriela disse à avó que não queria ir mais, preferia ficar sozinha. Os avós saíram e ela ficou em casa. Quando voltaram, perceberam que a adolescente não estava mais no imóvel. E aí começaram as buscas. Começou todo o pesadelo. Ela foi desesperadora porque a gente não esperava. A gente saía, quando a gente ia para a igreja, tinha vezes que ela ia conosco. Quando ela não ia, ela ficava aqui em casa. Quando a gente chegava, ela abriu o portão para a gente entrar. Aí a gente chegou, ela não abriu o portão. Falei, a Gabriela deve ter ido para a casa da tia dela, mas depois lembrei que a tia dela também estava na igreja. Falei, não estava. Aí abriu o portão, a gente entrou. Aí minha esposa olhou e falou, a Gabriela não está aqui dentro não. Pensei que ela estava dormindo, que já era tarde, de madrugada. Aí ela não estava em casa. Gabriela Ribeiro de França, de 16 anos, ainda não deu nenhuma notícia desde que saiu de casa. Agentes da Polícia Civil estiveram na casa dos avós de Gabriela e fazem buscas na região na tentativa de encontrar alguma pista. Sebastião é pai da menina. Ele estava em Brasília para a virada do ano e voltou correndo para a Goiânia quando soube do sumiço da filha. Minha sogra entrou em contato comigo e falou que a minha filha tinha desaparecido no dia 31, né? Então eu fiquei sabendo da notícia no dia 1º à noite. E desde aí a gente começou as buscas, né? Gabriela perdeu a mãe há um ano e meio vítima de Covid. Sebastião conta que de lá para cá ela tem ficado muito calada e com sinais de depressão. Depois que a mãe dela faleceu, a depressão tem tomado conta dela, né? Porque a mãe dela, a minha filha não era de se abrir com as pessoas. Então a mãe era a pessoa que ela mais se abria era com a mãe dela, né? Aí no ano de 2021, a minha esposa infelizmente faleceu com Covid. E desde aí então a minha filha se trancou mais, ficou mais depressiva. O problema, essa internet, para quem sabe usar, é muito bom. Mas para quem não sabe, leva para os dois caminhos, né? Tem o caminho bom e o caminho ruim. Infelizmente, eu acho que ela já vinha há muito tempo conversando com as pessoas, sabe? Porque ela era muito quieta, não conversava com a gente, entendeu? A família tentou falar com Gabriela pelo celular, mas ela não atende as ligações. O caso está na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Eu falei para Deus, eu falei, Deus, resolve isso para mim logo, porque faz com que a minha filha pareça viva ou morta, porque eu não aguento mais essa angústia. Ô minha filha, o papai fala para você que eu te amo muito, sua avó, seu avô, que você possa voltar para casa, minha filha. Está todo mundo sofrendo, Samuel, seu irmãozinho, está adoecendo por causa disso. Vem embora, minha filha. Pessoal, a foto da Gabriela está aí no vídeo. Ela desapareceu lá na região do Vereda dos Buritíssica, ali próximo ao Rio Formoso, próximo ao Santa Rita, aquela região ali para baixo do Anel Viário. E aí ela desapareceu na virada de ano, a família está desesperada. E eu quero trabalhar com a hipótese, acreditar que ninguém fez mal a ela, que ela possa estar em algum lugar. E aí, se você tiver qualquer informação que possa ajudar a família a encontrar a Gabriela, o telefone da tia dela está na tela, tira uma foto, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, vamos ajudar a encontrar essa garota. E você, Gabriela, se estiver assistindo, tomara que esteja, que esteja bem, reapareça. Você tem 16 anos, se você quiser ir buscar uma emancipação, alguma coisa assim, cuidar do seu próprio nariz, aquela coisa toda, é muito simples de você fazer isso. você achar que você consegue tocar a sua vida e tudo mais, é muito simples. Mas pelo menos dê um sinal de vida aí para a sua família, porque ficar nessa angústia é uma dor muito grande. Eles já passaram pela dor da perda da sua mãe, você também, é uma dor muito grande. Dê sinal de vida aí, se você estiver bem, e a gente quer acreditar que você vai estar bem sim.